Então, beleza, peço o seguinte, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo de Car Park Multipli, velho, e hoje eu tô aqui, mano, novamente com a Facecam, né, pra quem viu aquele fundúcio todo que eu causei aí, mano, né, falando que ia desistir da Facecam, é, é, pessoal, infelizmente eu voltei, por quê, mano, porque eu pensei comigo mesmo e tomei a seguinte decisão, mano, se eu gravar vídeo do jeito que eu não quero, só pra agradar algumas pessoas, pode ser que eu acabe meio que me, é, piorando mais a minha situação, Mas, enfim, mano, eu decidi gravar com o Facecam e vocês gostem do vídeo se quiser, e é isso, mano, e também quero agradecer a Unica Zord, o Kazin, mano, que ele também falou umas paradas lá que me motivou ainda mais a gravar do jeito que eu me senti melhor, e é isso, mano, então, mano, é o seguinte, hoje eu vou ter que abrir mão de uma parada pra começar um novo projeto, que é o quê, mano, hoje eu vou doar esse meu GTR pra alguém, velho, nossa, mas eu tô com muita dó, por quê? Porque eu queria doar pra alguém do YouTube aí, mano, pra você, mano, nossa, e agora o que é que eu faço, pessoal, meu Deus do céu, mano, eu ia chegar lá numa sala, velho, e ia doar, mano, pra qualquer um, pra qualquer um que tava precisando com o carro velho, velho, mas é o seguinte, é, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui no deserto, eu vou abrir uma sala sem senha, tá, mano, só pra os amigos que tem eu adicionado, e, mano, o que é que eu vou fazer? Eu vou entrar no deserto e vou esperar alguém entrar, e se alguém entrar, mano, vai ser o cara que eu vou perguntar se ele vai querer esse GTR, e se alguém entrar, com certeza tem meu ID e é inscrito, tá? E é isso, mano, então eu vou doar esse GTR pra um inscrito, e detalhe, nesse momento eu vou fazer um corte, mas eu vou lá na comunidade do YouTube e vou falar, pessoal, entrem agora no meu ID, que o primeiro que entrar vai ganhar esse lindo GTR, é isso. Então, beleza, mano, olha só, eu anunciei lá no YouTube, lá na comunidade do canal, que eu ia sortear o GTR, que tava na sala agora, e agora tá todo mundo aqui entrando, mano, aos poucos, Se liga, já tem o que? Cinco players já, pessoal, se liga, já tem cinco players aqui, e, mano, olha só a galera que tá chegando, e é isso, mano, se liga aqui, olha só, eu falei de GTR, mano, a galera já vem com GTR, então, ou seja, se esse cara aqui pegar o GTR primeiro, mano, ele vai perder, velho, nossa, mano. Então, beleza, pessoal, já estamos aqui há um bom tempo já, e não entrou mais ninguém, até porque, mano, é o GTR, todo mundo tem GTR, tem GTR plotado, tem GTR, sei lá, que é especial, e, mano, eles não podem perder, até porque, se eles aceitarem o meu GTR, mano, eles podem ser que percam, tá? Então, os deles anteriores, então, velho, eles não podem aceitar o meu, por isso, mano, que esses caras aqui, ó, não podem aceitar o GTR, porque senão eles vão perder e vai ficar com o meu, tá? E é isso, mano, então, é melhor eu entregar pra alguém que não tenha, deixa eu ver aqui no chat, ó, ó, aqui no chat eu falei, ó, o bom, mano, o cara aqui que se chama bom, ele falou que não tem, tá? Então, velho, eu vou entregar para o bom, tá? Então é isso, ó, se liga, ó, vem aqui, bom, chega aí, mano, que eu vou entregar meu GTR por um real para uma pessoa que não tem o GTR, tá, pessoal, se liga, oi lá, oi lá, oi lá, mano, oi lá, tá vindo aqui, ó, vamos lá, vamos lá, ó, vou falar aqui, ó, no 3, ó, falei, no 3, se liga, se liga, vamos lá, vamos lá, ó, não vai entrar mais ninguém, tá? Ah, eu já esperei o quê? Um 5 minutos aqui, mano, não entrou mais ninguém, então é isso, então, ó lá, um, opa, entrou mais alguém, vamos ver, vamos ver quem foi que entrou aqui, ó, entrou um cara chamado Faço Plot, vamos ver se ele vai querer, mano, é isso, ó, fiz a pergunta aqui no chat, ó, pergunte se o cara ia participar, ele falou, ok, então eu acho que ele vai participar, mano, ele vier aqui para participar, então é isso, mano, se liga, se liga, eu vou começar a contar de novo e não pode entrar mais ninguém, senão eu cancelo, então vamos lá, vamos lá, ó, é isso, mano, a rapaziada ali tá explicando pra ele que não pode aceitar, porque se ele aceitar, velho, ele vai perder o GTR antigo, então é isso, ó, vou iniciar, hein, se liga, no 3, ó, no 3, ó, vou fazer aqui de novo, ó, se liga, se liga, então é isso, ó, no 3, ó, se liga, 1, vamos lá, vamos lá, vamos lá, 2, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vou botar aqui, ó, 3, botar aqui, 1 real e foi, 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 mano, quem será que vai levar, quem será que levou, velho, vamos ver aí quem será que levou, olha só, quem será que levou, mano, vou perguntar aqui no chat, vamos ver aí quem que foi que pegou o GTR, mano, se liga, será que foi o Faço Plot que pegou, velho, então é isso, mano, Faço Plot aqui, ele foi mais rápido, ele pegou, tá, mano, a rapaziada vai até sair agora, então é isso, se você gostou do vídeo, vai deixando aí seu like, vai se inscrevendo no canal, tamo junto, doi meu GTR aí pra um inscrito, mano, que precisava e tal, então é isso, tamo junto, fala é nóis e fui! Tchau, tchau, tchau!